A edição de hoje do Jornal Nacional começa cumprindo o compromisso que nós assumimos ontem de mostrar detalhadamente como foi o interrogatório do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O horário em que os vídeos foram liberados tornou impossível fazer isso na edição de ontem. Mas mesmo com pouco tempo para analisar as cinco horas de gravação do interrogatório, o Jornal Nacional conseguiu mostrar os trechos iniciais do interrogatório, principalmente as partes em que o ex-presidente negou todas as acusações. Foram mais de 13 minutos de vídeo no ar em que Lula disse que o apartamento triplex não é dele, que nunca teve interesse pelo apartamento, que não pediu que fossem feitas reformas no imóvel, que quem tinha interesse no apartamento era a mulher dele, dona Marisa, mas como investimento, não para moradia, que jamais recebeu propinas da OAS para adquirir o triplex de forma oculta ou para custear as reformas feitas nele. E Lula também questionou a falta de assinaturas em alguns documentos que o juiz Sérgio Moro apresentou como provas no processo. Hoje nós vamos relembrar a parte mais significativa de todas essas negativas antes de apresentar outros trechos do interrogatório de cinco horas que nós não pudemos mostrar aqui ontem. O primeiro deles é imediatamente antes de Sérgio Moro começar o interrogatório propriamente dito. O juiz disse a Lula que não tinha nada contra ele e que pretendia apenas esclarecer a verdade. Moro também desmentiu boatos de que poderia mandar prender o ex-presidente durante o depoimento. Eu vou esclarecer aqui que o senhor ex-presidente vai ser tratado com o máximo respeito, como qualquer acusado e igualmente pela condição do cargo que o senhor ocupou no passado. O senhor ex-presidente pode ficar absolutamente tranquilo quanto a isso. Eu gostaria de colocar mais uma vez para o senhor ex-presidente que esse interrogatório é um ato normal do processo e fundo a oportunidade que o senhor ex-presidente vai ter de falar no processo e apresentar a sua defesa diretamente. Eu queria deixar claro que em que pese algumas alegações nesse sentido, da minha parte eu não tenho qualquer desavença pessoal em relação ao senhor ex-presidente, certo? O que vai determinar o resultado desse processo no final são as provas que vão ser colacionadas e a lei. E também vamos deixar claro que quem faz a acusação nesse processo é o Ministério Público e não o juiz. Eu estou aqui para ouvi-lo e para proferir um julgamento ao final do processo, certo? Também vou deixar claro, senhor ex-presidente, houve alguns boatos no sentido de que haveria possibilidade de ser decretada a sua prisão durante esse ato. E isso são boatos que não têm qualquer fundamento. Imagino que seus advogados já tenham-lhe alertado que não haveria essa possibilidade, mas para deixar o senhor absolutamente tranquilo, eu lhe asseguro de pronto e expressamente que isso não vai acontecer. O senhor vai ser exclusivamente ouvido nesse processo. Mas eu tinha consciência disso. Perfeito. Eu só fiz a questão de fazer para deixar o senhor, se eventualmente tinha alguma remota dúvida nesse sentido, para que o senhor possa depor com mais tranquilidade, certo? Certo. Não tem pergunta difícil. Doutor, quando alguém quer falar a verdade, tem pergunta difícil. Logo em seguida, Moro começou a fazer as perguntas sobre a acusação de que Lula seria o dono do triplex no Guarujá e que teria se beneficiado das reformas feitas no apartamento. É um trecho longo que nós mostramos aqui ontem. Hoje, nós só vamos rever a principal parte. Senhor ex-presidente, pode esclarecer se havia a intenção desde o início de adquirir um triplex no prédio, ao invés de uma unidade simples? Não havia no início e não havia no fim. Nunca houve a intenção de adquirir esse triplex? Nunca houve a intenção de adquirir o triplex. O senhor ou a senhora e a sua esposa solicitaram alguma espécie de reforma nesse apartamento? Não. Com qual propósito a senhora, a sua esposa, teria feito? Certamente ela ia dizer que eu não queria mais o apartamento. Porque quando eu fui ao apartamento, eu percebi que aquele apartamento era praticamente inutilizável por mim, pelo fato de eu ser, independente da minha vontade, uma figura pública. E eu só poderia ir naquela praia ou segunda-feira ou quarta-feira de cinza. Quando exatamente o senhor decidiu que não ficaria com esse imóvel, com esse triplex? Na verdade, na verdade, no dia que eu fui ver, eu me dei conta de que não era possível que eu tivesse um apartamento na Praia das Astúrias, sabe? Naquele local. Eu não teria como visitar a praia. Segundo, o apartamento era muito pequeno, para uma família de cinco filhos, oito netos. Certo. E agora uma bisneta. Para essa questão do triplex, só para finalizar então, deixar claro, o senhor decidiu que não iria ficar com esse triplex já na primeira visita que o senhor fez em fevereiro de 2014. Foi isso? E foi isso, e repetiu o que eu falei aqui três vezes. Nunca solicitei e nunca recebi apartamento. Eu imaginei, ou imagino, que o Ministério Público, na hora que for falar, vai apresentar as provas. Certo. Ele deve ter, pelo menos, algum documento que prove o direito jurídico de propriedade, para poder dizer que é meu o apartamento. Perfeito. O senhor já declarou que o senhor não quis ficar em fevereiro de 2014. E, então, aquela visita em agosto de 2014, só para entender, já não lhe dizia respeito, isso? A visita que a senhora, a sua esposa, teria feito. Eu nem sabia que tinha tido a visita, doutor. Não sabia. Tá bem. Não sei se o senhor tem mulher, mas nem sempre elas... Certo. E ela também não lhe relatou em seguida. Nem sempre elas perguntam para a gente o que vão fazer. Tá. Mas ela também não lhe relatou em seguida. Ela, dez dias depois, dez ou quinze dias depois, ela me relatou. Ah, relatou que teria visitado. Eu falei, e na outra pergunta, que ela me relatou, é que disse que não tinha gostado. Isso. Não estava acontecendo nada. E nessa ocasião, o senhor reiterou que não ficaria com o apartamento. Ela já sabia que eu não queria o apartamento. Tá. O juiz Sérgio Moro também quis saber por que mensagens trocadas entre executivos da OAS mencionam tanto a reforma da cozinha do Triplex quanto a do sítio de Atibaia. São dois imóveis diferentes. Em outro processo, Lula é acusado de ocultar a propriedade do sítio. Também a denúncia menciona uma mensagem enviada em 10 de 3 de 2014, por empregado da OAS, José Aldo Mário Pinheiro Filho, e que não ocorre feita a seguinte afirmação. Doutor Léo, Fernando Bittar aprovou junto à Dama os projetos tanto de Guarujá como do sítio. Só a cozinha Kitchens completa pediram 149 mil ainda sem negociação. Posso começar na semana que vem? É isso mesmo? O senhor tem conhecimento se a OAS cuidou desses projetos da cozinha Kitchens do apartamento de Guarujá juntamente com o do sítio de Atibaia? O senhor saberia explicar essa mensagem? Eu não sei. A mensagem me parece que é com uma conversa que fizeram com o dono da chácara, o Fernando Bittar. Doutor Léo, o Fernando Bittar aprovou junto à Dama. Então é isso. A referência do senhor Léo Pinheiro sobre isso é que Dama seria a senhora... Vossa excelência, são mensagens, pela ordem, são mensagens trocadas entre terceiros. Então, vossa excelência, eu preciso esclarecer ao ex-presidente que são mensagens trocadas entre terceiros. Não, eu esclareci, doutor. Mas eu não posso responder, doutor. Eu não posso responder por e-mails ou por telefonemas entre terceiros, doutor. Eu aqui posso muito responder pelo que eu fiz e pelo que eu não fiz. O ex-presidente Lula se recusou a responder a qualquer pergunta sobre o sítio em Atibaia. Alegou que a propriedade é investigada em outro processo. O juiz Moro explicou que vários documentos mencionam tanto o triplex quanto o sítio. Citou as mensagens trocadas entre executivos da OAS e disse que por isso era necessário fazer os questionamentos. Quando o sítio apareceu nas perguntas, os advogados de Lula discutiram com o Moro e com os procuradores. Eu estou mutuando a audiência. Parece claro. Deixe o seu cliente falar e esclarecer a verdade. Se ele quiser ficar em silêncio ou não responder, ele tem esse pleno direito. E parece que o doutor não entende isso que é falado no lugar dele. Eu acho que nós podemos prosseguir. Eu sou o senhor. Estou ouvindo o seu cliente ou não? Me permita só uma posição. Está indefinida a sua colocação. O doutor já falou várias vezes aqui. Está castando a minha palavra? Não, não tem a palavra mais. Já colocou e foi indefinida? Doutor, eu ouvi pacientemente suas questões. A questão que eu já falei aqui, em mensagens de provas que existem no processo, executivos da OAS tratam a reforma do apartamento do Guarujá junto com a reforma do sítio Antibaya. Esse é o único motivo que eu coloco essas questões ao senhor ex-presidente, porque fazem parte do conjunto probatório. Jamais disse que isso faz parte do objeto da acusação. Mas, eu entendi a posição de vossa excelência e coloquei muito bem claramente para o senhor ex-presidente. O senhor ex-presidente tem aqui todos os direitos preservados, inclusive o direito ao silêncio. E se o senhor ex-presidente não se sente confortável em responder ou não queira responder essas questões, ele tem esse plano de direito. Depois da discussão, o juiz Sérgio Moro voltou a questionar sobre o sítio de Antibaya. E Lula manteve a posição de não falar sobre esse assunto, alegando que não era objeto do processo. O senhor Léo Pinheiro esteve com o senhor ex-presidente no sítio do Antibaya para discutir projetos de reforma do Triplex? Não. O senhor Léo Pinheiro esteve com o senhor no sítio de Antibaya em 2014? Ele teve o meu convite. Sim. Mas esse assunto eu vou responder na audiência do sítio de Antibaya. Essa visita não tinha nenhuma relação com o apartamento em Guarujá? Nada. Apesar de ter se recusado a falar do sítio ao ser questionado pelo Ministério Público, Lula acabou admitindo que recebeu Léo Pinheiro e Paulo Gordilho no apartamento em que mora em São Bernardo do Campo. E afirmou que o tema foi a cozinha do sítio, que ele sempre afirmou que não era dele. A acusação afirma que a cozinha do sítio foi paga pela OAS. Alguma vez o senhor Léo Pinheiro visitou o senhor em seu apartamento em São Bernardo do Campo? Visitou. Eu nem me lembrava da visita. É que eu vi um depoimento dele, ele dizia que foi lá em casa. E depois eu vi o doutor Paulo, que eu não sabia que era Paulo Gordilho, só sabia que era Paulo, que disse que foi lá em casa. Como os dois disseram, eu não me lembro, mas eles disseram que foram. Eu também não quero desmentir. Se foram, foram. E não discutiram apartamento. A minha afirmação é categórica. Eu discuti o apartamento duas vezes. E o que eles discutiram com o senhor nessa oportunidade? Eu acho que eles tinham ido discutir a questão da cozinha, que também não é assunto para discutir agora, lá de Atibaia. Eu acho. Em outra parte do depoimento, o ex-presidente Lula se queixou de que o Ministério Público teria induzido testemunhas a acusá-lo nos últimos 30 dias. Aqui, na sua sala, tiveram 73 testemunhas. Grande parte de acusação do Ministério Público. Certo. E nenhuma me acusou. O que aconteceu nos últimos 30 dias do tomouro? Vai passar para a história como o mês Lula. Sim. Porque foi o mês em que vocês trabalharam, sobretudo o Ministério Público, para trazer todo mundo para falar uma senha chamada Lula. Sabe? O objetivo era dizer Lula. Se não dissesse Lula, não valia. O senhor entende que existe uma conspiração? Não, eu entendo e acompanho pela imprensa de que pessoas como o Léo Pinheiro estão já há algum tempo querendo fazer delação. Primeiro ele foi condenado a 23 anos de cadeia, depois se mostra na televisão como é que vive a vida de nababo dos delatores. E o cara fala, porra, eu estou condenado a 23 anos, sabe? E os delatores, sabe? Deram, pagaram uma parte, estão vivendo essa vida, sabe? Então, delatar virou, na verdade, quase que o avaral de soltura dessa gente. Apesar das negativas veementes de Lula de que tem algum dia sido dono do triplex, Moro confrontou o ex-presidente com a afirmação do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, de que foi dinheiro de propina que pagou a diferença de preço entre um apartamento comum e o triplex, e a reforma do triplex. O senhor Léo Pinheiro declarou também em juízo que a OAS tinha uma conta com a ente geral de propinas com o Partido dos Trabalhadores, especificamente com o João Vacari Neto. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? O senhor Léo Pinheiro ainda declarou que a diferença do preço entre o apartamento simples para o apartamento triplex, e que o preço das reformas do apartamento triplex, tudo isso em torno de 2 milhões e 424 mil, teriam sido abatidos da propina devido a essa conta geral de propinas. O senhor era ex-presidente tinha conhecimento disso? Não. O senhor João Vacari Neto consultou o senhor ex-presidente a respeito disso? Nunca. Aliás, eu vi o depoimento do Léo, e sinceramente, a mentira contada de que o Vacari tinha oferecido um triplex logo no começo da construção, é do irrealismo total. Primeiro porque o Vacari tem prédio lá, ou tinha um apartamento lá, ele poderia reivindicar um triplex para ele ou para outra pessoa. Segundo, o Vacari não ia passar o que não era dele para quem quer que seja. Eu vi o depoimento e achei muito irreal e uma deslavada em verdade contra o Vacari. Lula afirmou que no governo dele, a nomeação dos diretores da Petrobras seguia a mesma lógica dos governos anteriores. Em busca de apoio no Congresso, o presidente nomeava indicados dos partidos políticos. O juiz questionou Lula sobre as indicações de vários diretores da Petrobras e sobre quais partidos políticos os apoiavam. Moro quis saber se o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, tinha o apoio do Partido dos Trabalhadores. E Lula respondeu que sim. O juiz então perguntou qual era a relação de Duque com o João Vacari Neto, que foi acusado por vários delatores de cobrar propinas para o PT. Na sexta-feira passada, Renato Duque relatou ao juiz Sérgio Moro um encontro que teve com Lula no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, quando a operação Lava Jato já estava em curso. Segundo o ex-diretor da Petrobras, Lula mostrou preocupação com a suposta existência de uma conta bancária de Renato Duque no exterior. Lula teria dito que não poderia existir nada em nome de Duque e que a então presidente Dilma Rousseff também estava preocupada com o assunto. Duque disse a Sérgio Moro que concluiu naquele encontro que Lula tinha conhecimento de tudo e comandava todo o esquema de propina na Petrobras. No interrogatório de ontem, como o Jornal Nacional mostrou, o juiz Moro mencionou os 20 milhões de euros bloqueados em contas secretas de Renato Duque antes de perguntar a Lula se ele tinha conhecimento dos crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro cometidos pelo ex-diretor da Petrobras. Lula disse que não tinha conhecimento desses crimes. Moro perguntou então se Lula havia se encontrado alguma vez com o Duque. O ex-presidente disse que sim. Explicou que queria questionar o ex-diretor da Petrobras sobre informações da imprensa de que Duque tinha desviado o dinheiro e mandado para fora do Brasil. Segundo Lula, Renato Duque mentiu e negou ter conta no exterior. Foi assim que o ex-presidente respondeu quando o juiz perguntou as circunstâncias do encontro. Eu estive uma vez no aeroporto de Congonha, se não me falha a memória, porque tinha vários boatos no jornal de corrupção e de conta no exterior. Eu pedi para o Vacari, que eu não tinha amizade com o Duque, trazer o Duque para conversar. Como você viu, o ex-presidente disse que pediu a Vacari que levasse Renato Duque até ele para uma conversa. O juiz Sérgio Moro notou que Lula tinha dito pouco antes que não sabia se Vacari e Duque tinham alguma relação. Moro perguntou então por que, aparentemente, Lula tinha dito uma coisa antes e outra depois. O senhor pode esclarecer por que o senhor procurou o senhor João Vacari para procurar o senhor Renato Duque? Porque o Vacari tinha mais relação de amizade com ele do que eu, que não tinha nenhuma. O senhor tinha conhecimento, então, da relação de amizade entre os dois? Não sei se era relação de amizade. Eu liguei para o Vacari e falei, Vacari, você tem como pedir para o Duque vir na reunião aqui? Ele falou, tenho. E levou o Duque lá. Salvo o equívoco meu, o senhor é o presidente. Há pouco eu perguntei se o senhor conhecia, sabia se eles tinham alguma relação. O senhor falou que não. Então o senhor tinha conhecimento que eles tinham uma relação? Não. Eu pedi para o Vacari, eu pedi para o Vacari, para o Vacari se ele tinha como trazer o Duque. Ele disse que tinha. Isso não implica que ele tenha relação, implica que ele podia conhecer. Ele falou, a resposta anterior era da época em que, do governo. São momentos diferentes que a vossa excelência parece estar se referindo. Eu estou dando a oportunidade para esclarecer porque, aparentemente, ele tinha falado uma coisa e falou outra agora. Mas eu estou fazendo esse registro que é um momento de diferença. Eu só quero lembrar o seguinte, relação de amizade é uma coisa. Sim. E relação é outra. Eu posso, eu vou sair daqui dizendo, olha, conheci o doutor Moro, tenho relação com ele. Sim. Na verdade, não tenho. Entendi. Mas o senhor, então, não sabia na época que o senhor João Vacari tinha alguma relação com o senhor Renato Duque? Sabia ou não sabia? Eu sabia que ele tinha relação. Eu não sabia que ele tinha relação de amizade. E quando eu disse para ele chamar o Duque, é porque ele poderia ter o telefone do Duque, que eu não tinha. E que tipo de relação que o senhor tinha conhecimento que eles tinham? Ah, não sei, doutor. Não sei. O Vacari está preso, pode perguntar para o Vacari. O Duque está preso, pode perguntar para o Duque. Ah, porque o senhor procurou o Vacari para chegar ao Duque, pelo que o senhor disse. Então, assim... Porque eu sabia... Fiquei tranquilo para esclarecer? Eu não esclareci. Estou tranquilo, doutor. A questão é saber, assim, por que o senhor fez isso, procurou o Vacari para chegar ao Duque? O senhor tinha conhecimento de alguma relação? Porque o Vacari conhecia o Duque que eu não conhecia. Só isso. Isso o senhor tinha conhecimento? Que tipo de relação que eles tinham, eu não sei. E o senhor, esse presidente, tinha conhecimento que o João Vacari conhecia? Tinha conhecimento, tinha conhecimento. Que tipo de conhecimento que o senhor tinha? Conhecimento que o Vacari conhecia o Duque. Só isso? Só isso. Sérgio Moro perguntou sobre outras nomeações políticas, como as dos ex-diretores da Petrobras, Nestor Cerveró e Jorge Zelada. E quis saber se Lula considerava que tinha responsabilidade pelos crimes cometidos por diretores que indicou. Sra. Presidente, o senhor tendo nomeado, indicado, ou pelo menos dada a palavra final para indicação, o Conselho de Administração da Petrobras, de Paulo Roberto Costa, Renato Souza Duque, Nestor Conato Cerveró e Jorge Juiz Zelada. O senhor não tinha conhecimento de nenhum dos crimes por eles praticados enquanto diretores da Petrobras? Não. Ou desse esquema criminoso que alguns deles confessaram? Nem eu, nem o senhor, nem o Ministério Público, nem a Petrobras, nem a imprensa, nem a Política Federal. Todos nós ficamos sabendo quando foi pego no grampo a conversa do Youssef com o Paulo Roberto. Eu indago a senhora essa, porque foi o senhor que indicou o nome deles, né? O Conselho de Administração da Petrobras é uma situação diferente minha, que eu não tenho nada a ver com isso. Nunca participei dessas indicações. Não, o senhor que soltou o Youssef e mandou grampiar, o senhor podia saber mais do que eu. Não, eu decreti a prisão do Alberto Youssef, é um pouco diferente. Eu estou morrendo de certeza de alguma coisa para o senhor. O senhor é ex-presidente. Mas enfim, o senhor tendo indicado essas pessoas, o senhor não tinha conhecimento de nada disso. Nada, eu indiquei tanta gente. O senhor tendo nomeado todas essas pessoas, o senhor entende que o senhor não tem nenhuma responsabilidade pelos fatos que eles praticaram? O juiz Moro insistiu que saber se o ex-presidente usou a influência dele no PT para pedir apurações internas depois que surgiram as denúncias de corrupção contra o partido. Lula é fundador e principal líder do PT, mas negou ter influência no partido. Depois que vieram essas revelações à tona sobre o esquema criminoso da Petrobras, incluindo aqui repasses de valores a agentes políticos e a partidos políticos, entre eles o PT, o senhor ex-presidente tomou alguma providência? Eu já estava fora da presidência há quatro anos. Eles só sabem que um ex-presidente vale tanto quanto um vado chinês. Um vado chinês é um vado bonito que você ganha quando você é presidente. Quando você deixa a presidência, você não tem que colocar ele. O senhor solicitou eventualmente para que fosse realizada uma apuração interna para verificar se os fatos afirmados pelos executivos ou pelos agentes da Petrobras eram verdadeiros? Sabe que essa influência dentro dos partidos trabalhadores é porque o Ministério Público não conhece o PT. Se ele conhecesse o PT, ele não falaria isso. Porque o PT é um partido em que eu não participo de nenhuma reunião do PT desde que fui eleito presidente da República. Isso em 2002. Até 2014, quando eu deixei a presidência, que eu comecei a participar. Então, eu não tenho nenhuma influência no PT. Eu tenho influência na sociedade. Quando eu falo, as pessoas me ouvem. Alguns ouvem, nem todos. Então, o senhor não solicitou nenhuma providência ou que o PT fizesse algum exame? Não, porque eu não era dirigente do PT. Sérgio Moro também fez perguntas sobre o mensalão e apontou uma contradição de Lula. Em 2005, ainda no primeiro mandato de presidente, Lula condenou o esquema. Mas em declarações posteriores, disse que o julgamento do mensalão teve 80% de decisão política e 20% de decisão jurídica. O juiz alegou que seria importante conhecer melhor as relações de Lula com os condenados naquela ação. E os advogados de defesa protestaram. Recomendaram que Lula ficasse em silêncio. Mas Moro insistiu. Eu vou seguir adiante aqui para essa questão. Senhor ex-presidente, se o senhor entender que o senhor não tem condições de responder que o senhor quer exercer o direito de silêncio, vai seguir a orientação dos seus advogados. Sim, a pergunta fica mantida e não é uma pergunta política, doutor. E o doutor não tem a palavra mais sobre esse tema. O senhor ex-presidente, o senhor vislumbra alguma contradição na sua posição em afirmar que não tem qualquer responsabilidade sobre todos esses crimes, mas também não reconhecer publicamente qualquer responsabilidade de pessoas que trabalham no partido, no governo? Eu vou seguir a orientação dos advogados. O juiz enumerou, então, várias críticas de Lula a Lava Jato e suas ameaças de processar delatores policiais federais e o próprio Sérgio Moro. O senhor ex-presidente não acha que essas medidas podem ser interpretadas como atos de intimidação contra a atuação de agentes públicos? Eu vou. Na semana passada, em 5 de maio de 2017, o senhor ex-presidente prestou as seguintes declarações de evento partidário. E eu abro aspas. Se eles não me prenderem logo, quem sabe um dia eu mando prendê-los pelas mentiras que eles contam. O que o senhor quis dizer com esse tipo de declaração? Eu queria dizer o seguinte, que a história não para com esse processo. A história um dia vai julgar se houve abuso ou não de autoridade, nesse caso, do comportamento tanto da Política Federal quanto do Ministério Público, no meu caso. E o senhor pretende mandar prender os agentes públicos? Como é que eu vou saber? Nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Foi o que o senhor afirmou lá. Nas considerações finais, Lula defendeu o que considera acertos de seus dois mandatos na presidência. E foi advertido por Moro de que não deveria prosseguir porque ali não era local para propaganda eleitoral. Lula insistiu. É porque eu estou sendo julgado pelo que eu fiz no governo. Eu estou julgado pela construção de um pó e ponte mentiroso. Que aquilo é ilação pura. Aquilo deve ter sido um ou alguns cidadãos, com todo respeito, que desconhecendo a política, fizeram um pó e ponte porque já tinha a tese anterior de que o PT era uma organização criminosa, que o Lula, por ser presidente, era o chefe e que, portanto, o Lula montou o governo para roubar. Essa é a tese do contexto que está colocada. Essa é a tese do contexto. Eu tenho a tese eminentemente política. E eu sou obrigado a dizer o que foi feito comigo. Eu sou obrigado a dizer. Eu tenho 71 anos de idade. Tenho cinco filhos e oito netos. E nunca, ninguém que me acusou, respeitou que netos meus de cinco anos estão na escola, de netos de quatro anos estão na escola e que sofrem bullying todo santo dia. Por conta de mentiras. Por conta de mentiras. Nas considerações finais, Lula defendeu o que considera acertos de seus dois mandatos na presidência. E foi advertido por Moro de que não deveria prosseguir porque ali não era local para propaganda eleitoral. Lula insistiu. É porque eu estou sendo julgado pelo que eu fiz no governo. Eu estou julgado pela construção de um PowerPoint mentiroso. Que aquilo é ilação pura. Aquilo deve ter sido um ou alguns cidadãos, com todo respeito, que desconhecendo a política, fizeram um PowerPoint porque já tinha a tese anterior de que o PT era uma organização criminosa, que o Lula, por ser presidente, era o chefe e que, portanto, o Lula montou o governo para roubar. Essa é a tese do contexto que está colocada. Essa é a tese do contexto. Então, é a tese eminentemente política. E eu sou obrigado a dizer o que foi feito comigo. Eu sou obrigado a dizer. Eu tenho 71 anos de idade. Tenho cinco filhos e oito netos. E nunca ninguém que me acusou respeitou que netos meus de cinco anos estão na escola, de netos de quatro anos estão na escola e que sofrem bullying todo santo dia. Por conta de mentiras. Por conta de mentiras. Na sequência, o ex-presidente Lula disse que tem sido perseguido. O que eu quero é que se pare com ilações e que me diga qual é o crime que eu cometi. O crime não é conversar com alguém na agenda. O crime não é sair do ver, ver um triplexo. O crime, doutor, eu cometi se eu comprei o apartamento. Se tem documento que eu comprei, se me deram a chave, se eu dormi lá alguma vez, se a minha família dormiu, se tem escritura pública. Como é que alguém pode imaginar, em santo consciente, doutor Moro, que um cidadão compra um apartamento que vale 10 e depois declarou no imposto de renda cinco anos seguidos e depois aparece um apartamento que vale 20, sabe, sem nenhuma explicação. Mas, senhor presidente, a questão aqui, a acusação está posta pelo Ministério Público na denúncia. Evidentemente, o senhor tem a oportunidade de se defender, mas o Ministério Público afirma aqui que teria havido corrupção e lavagem. Uma lavagem de dinheiro, por essa ocultação de patrimônio. Pela ordem, excelência, a lei assegura o momento do interrogando falar o que ele tem em sua autodefesa. Não basta alguém levantar uma teve e essa pessoa ser processada. No fim, Lula criticou muito a imprensa. Disse que é massacrado, alvo de um volume enorme de notícias negativas e que é acusado injustamente. Citou os jornais impressos, revistas e o Jornal Nacional. Reclamou do que chamou de vazamentos seletivos e disse que a imprensa sabe das acusações antes mesmo que a defesa dele seja notificada. E hoje, a acusação é muito mais feita pelas capas de jornais, pela capa de revista e pela imprensa do que os dados concretos das perguntas que vocês me fizeram. Sinceramente, pelas perguntas que vocês me fizeram, o doutor Moro não deveria nem ter recebido essa acusação. Senhor ex-presidente, já que o senhor fez essas afirmações, eu vou colocar para o seguinte, senhor, a imprensa não tem qualquer papel no julgamento desse processo. O processo vai ser julgado com base na lei e exclusivamente nas provas. O senhor foi chamado nesse processo aqui e o senhor foi tratado, e desculpe se eventualmente não apareceu isso em algum momento, mas o senhor foi tratado com o máximo respeito. E as perguntas que foram feitas ao senhor presidente, como eu disse no começo, embora elas possam até parecer difíceis, mas é porque existe uma acusação criminal. Não tem como esclarecer esses fatos sem perguntar a respeito do conteúdo da acusação criminal. Mas o senhor pode ter certeza que o processo vai ser julgado exclusivamente com base nas provas e na lei e serão levadas em consideração essas declarações que o senhor fez a esse respeito. O juiz Sérgio Moro finalizou dizendo que ele próprio é alvo de críticas de blogs na internet. Senhoras e senhores presidentes, infelizmente eu já sou atacado por bastante gente, inclusive por blogs que supostamente patrocinam o senhor. Então eu padeço dos mesmos males de certa medida. Entretanto, eu vou encerrar aqui essas suas declarações, mas eu lhe seguro que vai ser julgado unicamente com base nas leis e na prova de processo. O senhor pode ficar seguro quanto a isso, certo? É assim que eu espero. Depois do interrogatório do ex-presidente, começou uma fase nova no processo. Hoje, a defesa de Lula e os procuradores da Lava Jato pediram para o juiz Sérgio Moro ouvir mais testemunhas. O processo do triplex começou em setembro do ano passado na Justiça Federal do Paraná. Além dos sete réus, o juiz Sérgio Moro ouviu 75 testemunhas, 26 de acusação, incluindo 10 delatores, e 49 de defesa, 23 delas convocadas pelos advogados de Lula. Agora, o processo está na chamada fase complementar. Passou a contar o prazo de cinco dias dado pelo juiz Sérgio Moro para que o Ministério Público Federal e as defesas, se julgarem necessário, peçam documentos adicionais e também para que novas testemunhas sejam ouvidas. Hoje, os advogados de Lula pediram ao juiz acesso a relatórios da OAS e da Petrobras e também que sejam ouvidas outras nove testemunhas que, para a defesa, podem esclarecer dúvidas sobre o caso. Já os procuradores pediram a Sérgio Moro que tome o depoimento de outras três pessoas. O juiz ainda vai decidir se aceita ou não esses novos pedidos. Depois, o processo entra na fase das alegações finais. É quando os advogados dos réus e o Ministério Público Federal apresentam por escrito os últimos argumentos. Por fim, o juiz Sérgio Moro dará a sentença, condenação ou absolvição, mas não há prazo para que ele decida. Se houver condenação, os réus podem recorrer à segunda instância, que no caso da Lava Jato é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. O tempo médio para julgamento no tribunal é de 11 meses.